É isso aí galera, mais um vídeo aqui da Oliver Motto, vídeozinho rápido aí, trocando o óleo aqui da Citipon, 300i, muito simples, aqui eu tirei pelo bujão lateral, eu vou fechar já, acho que vai precisar de uma chave 17mm, que eu tô fechando, já tirei o óleo. Galera, por favor aí na hora de colocar aí, não apertar muito, porque senão pode danificar a rosca da carcaça, é isso aí. Então cuidado aí no aperto, senão pode danificar a rosca da carcaça. Aqui já tirei o óleo, agora vamos colocar o óleo novo nela aí, vida nova. Tirar aqui a vareta. Vamos pegar o funil que eu não peguei, e dar continuidade galerinha. Então é isso aí galera, continuando aqui a troca de óleo da Citipon, já peguei o funil, vamos colocar aqui o óleo. Lembrando galera, que vai 1 litro e 200 de óleo, Citipon não tem filtro de óleo, apenas a telinha. Então é bom conferir a tela pra ver se não tem sujeira, nesse caso aqui a gente já conferiu, o cliente vem aqui com frequência. Então hoje eu troquei pelo bujão lateral galera, pelo lado esquerdo. Tem duas formas de trocar, ou pelo 17 de baixo que tem a peneirinha, ou pelo lateral esquerdo, é isso aí. Hoje eu troquei pelo esquerdo, como eu já disse, a gente vem com frequência na loja, então a gente já conhece a moto, a telinha sem novidade. Aqui vai 1.200, então fica de olho aqui no nível, pra não colocar mais. E é isso aí galera, né, menos aqui já, só beirando, mais um pouquinho só de óleo. E é isso aí, troca de óleo aqui na Oliver Motors Citipon. Citipon é aqui galera, aqui você acompanha tudo o que é feito na sua moto. Espero que tenham gostado do vídeozinho rápido, troca de óleo da Citipon, na Oliver Motors. Já trocamos óleo, agora vamos colocar a varetinha aí, finalizar mais esse serviço. Serviço simples, troca de óleo. Lembrando galera, a quantidade é 1.200, não vamos colocar mais e nem a menos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, mais informações galera, sobre o nosso canal, nossa loja, tá na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Valeu galerinha. E aí galera, obrigado por assistir mais esse vídeo da Oliver Motors. Pra você que não sabe, a Oliver Motors é autorizada da Afra, você trazendo sua moto pra gente, você não perde sua garantia. E ainda fica por dentro de tudo o que acontece na nossa moto, é isso mesmo, só aqui na Oliver Motors galera. Quero deixar pra vocês aí, vocês não conhecem, nosso aplicativo, abaixa para Android, iPhone, Windows Phone. Lá no aplicativo você consegue agendar sua revisão. Você consegue também traçar a rota, como chegar na Oliver Motors. Não sabe como chegar lá, você consegue fazer o traçado da rota. E ainda mais galera, estamos disponibilizando aí a tabela FIP pra você consultar o preço da sua moto. Tá afim de comprar uma moto nova, tá afim de ver sua moto, tá por fora do valor? Com apenas um clique você consegue fazer essa consulta. Inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook e fique por dentro de tudo o que acontece na Oliver Motors. Mais informações sobre esse vídeo na descrição. Tá tudo aí galerinha. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, Oliver Motors. Valeu!